Olá pessoal, meu nome é Jonathan Silva e vamos lá para mais um vídeo aqui do canal. Esse terreno fica no Morro do Alto, entre Tatuí e Tapetininga, medindo 10 mil metros pessoal. O valor dele é R$ 75 mil, muito barato. Você que gosta de sossego, entre em contato com a gente, vou deixar nosso número na descrição.